Eu sou movido a gasolina aditivada, eu sou Sou um louco forasteiro à procura do amor Salve, salve galerinha, Hot Motors subes com vocês E aí galera, no vídeo passado tirei os tuxos da caravana E comentei com vocês sobre os tuxos hidráulicos e mecânicos Esse meu que eu vou conferir se já foram tuxos secados Aparentemente sim, porque ele não tem o movimento da mola mais interna Está travado, ou pode ser que seja travado também Eu vou estar mostrando para vocês, daqui é o tuxo da caravana Aí muita gente vai falar assim, mas por que secar tuxo? Qual que é a diferença do tuxo mecânico e tuxo hidráulico? Para quem não sabe, quem é novo aí na área de motor, até mesmo novo Nos Opalas, nas caravans aí Talvez a pessoa seja nova até mesmo de idade Quer saber, tem muitas crianças aí, pré-adolescentes que gostam de conhecer coisas sobre motores A linha GM, na década de 70, 60, 80, ali no comecinho de 90 90, na verdade eles usavam a maioria tuxo hidráulicos Mas tinha a mecânica 250, 250S, 151S e 151 normal, tá bom? E a diferença era o que? Tuxos hidráulicos e comandos, tá? No caso, o motor linha normal, 151 ou 250, eram tuxos hidráulicos 151S e 250S eram tuxos mecânicos, tá? Eram tuxos travados, vamos dizer que eram tuxos que não tinham movimentos de molas internas Aí a galera vai perguntar assim, mas qual que é a diferença do tuxo mecânico pro tuxo hidráulico? Tuxo mecânico, galera, vamos começar pelo tuxo hidráulico O tuxo hidráulico, eles vão molas aqui dentro Onde esse pistonetinho, que ele mexe conforme você funciona o motor, tá? Ele vai tendo um movimento Olha que pressuriza o óleo, ele fica mais firme, dando abertura maior de válvula, tá? Se trazendo a economia, era um modo de trazer a economia Só que capava um pouco sua potência E a mecânica 250S e 151S já vinham com tuxos mecânicos Onde esse centro dele aqui é travado, tá? Então ele é um tuxo que o que o comando rodar aqui embaixo e erguer Como o tuxo, ele vai te dar de abertura de válvula Então ele tem uma abertura de válvula um pouco maior Te trazendo um torque um pouco melhor Um final um pouco melhor A abertura maior de válvulas, tá? Então, galera Aí da preparação preza muito esse tuxo mecânico Tem os conservadores do tuxo hidráulico aí Que até hoje, não, mas tuxo hidráulico é melhor Eu não gosto, tá? E esse motor da caravão, o antigo dono falou que sim Era tuxo mecânico, então agora eu vou estar confirmando Se já são tuxos secados, tá? Muita gente faz a preparação dos tuxos Com esfera, tira tudo de dentro Coloca uma esfera ou até mesmo um taruguinho de metal, tá? Ele corta no tamanho certinho Coloca ali dentro Então eu vou estar vendo os tipos de preparação Porque vai de marca de tuxo, tá? Tem tuxo que não dá para fazer a preparação dele com a esfera Uma esfera de 12 milímetros Tem que fazer com o tarugo Esse meu ainda não sei, eu não abri ele, tá? Ele vai uma trava na parte de cima aqui Deixa eu ver se consigo mostrar Ele vai uma trava aqui Tem que estar tirando essa trava com bastante cuidado Para fazer a desmontagem Aí a galera vai falar assim Mas eu quero colocar um tuxo mecânico no meu carro Muita gente acaba gastando Comprando já o tuxo mecânico Sendo que pode secar o seu hidráulico Fica bom, tá? Do mesmo jeito Acaba gastando horrores de dinheiro aí com tuxo Com marcas aí importadas Que secarem Inclusive até o alemão da caravana ali Usa tuxo no carro dele Que é caríssimo Comando dele chega quase 15 mil reais aí Só que você que tem uma caravana que dá uma apimentadinha Ou até mesmo um Opala Seis cilindros aí Quatro cilindros que seja Ali você tem como secar Seu tuxo Ele te dando a preparação melhor A galera fala assim Mas eu tenho que mudar alguma coisa Para secar o tuxo Galera Se for só secar o tuxo Só mexer no seu tuxo Tá? Você consegue trabalhar ali Com suas molas De cabeçote Original Ah, mas eu quero colocar o comando Um 51S Um comando 250S Ou um comando até um pouco maior Ali que já tem um levant maior de No caso o cami dele é um pouco maior Já levanta mais as válvulas Eu tenho que mexer alguma coisa no cabeçote? Sim galera Quando você compra um comando de válvula O comando levante dele é um pouco maior Ali que o loop dele é um pouco maior É interessante que você também faça A alteração das molas do cabeçote Pratos da mola do cabeçote Ali das válvulas Cada fabricante Na hora que você compra o comando Ele vem com um papelzinho Esse papelzinho Ele mostra Ali ele vem falando Que carga que precisa na mola Que levante que precisa Do prato Da mola Embaixo da mola vai um prato Talvez um calcinho ali Então Você tem que fazer Essa modificação Mas se for fazer Só a preparação Do tuxo Né? Esse tuxinho aqui Hidráulico Não Precisa Tá bom galera Então Esse daqui Querendo ou não Ele te traz sim Um conforto melhor No motor elétrico Com o motor um pouco mais Melhor de andar Tá? Não vou falar ali Potência né Talvez te traz mais troca Que não te traz potência Ali Vai tudo de acerto Carburador Ignição Saúde do seu motor também Preparação de cabeçote Que você tem no teu carro Mas O O comando Mecânico O comando mecânico O tuxo mecânico Sim Ele te traz Uma potência Um pouco melhor Inclusive ali na No motor da Blazer Que vai vir pra caravan Eu vou ver se tem como Secar os tuxos Originais Do motor Vortec Tá? Pra trazer um pouquinho Mais de pegada No motor ali Tá? Então vou tá desmontando aqui Galera É Tem que tirar essa travinha Aqui ó É uma travinha interna Aqui tá vendo É uma travinha interna Tá? Vou tá tirando ela Colocando sempre o dedo Na frente galera Cuidado pra não furar o dedo Tá? Que essa travinha pula Você viu que ela pulou aqui É uma travinha Em forma de U Tá? Então Muito cuidado Pra não perder ela Porque se você não tiver Outro comando reserva Ali Você perder essa travinha Não dá certo Fazer outra coisa Tá? Não adianta falar assim Ah mas eu vou travar De outro jeito Tem que travar com essa travinha Pra ele não desmonte No motor Tá? Então Tira com cuidado A travinha E eu vou tirar Essa parte interna Olha lá Esse meu aqui galera Aparentemente Eu não sei se é original Mas ele é um pouco diferente É Alguns tuxos mecânicos Ele tem uma telinha Aqui em cima Tá? Eles são divididos em duas partes Ele é um prato Uma telinha Depois dessa parte Essa parte é um pouquinho Mais comprida Tá bom? Esse meu aqui Ele já é Uma peça só Tá vendo? É uma peça só Entrada de óleo aqui Aqui a saída de óleo Onde que vai lá Pro comando Pro comando Pros balancinhos Tá? Ele sobe por dentro Da vareta de válvula Vai lá pra cima E aqui dentro Esse meu aqui Igual eu falei Muita gente faz a preparação Com a esfera De 12 milímetros Esse meu aqui Ele já é Um Taruguinho De metal Tá? Foi cortado Um taruguinho De metal Deixa eu dar uma limpadinha Nele aqui Ele foi cortado Um taruguinho De metal Olha lá Aparentemente aqui De uns 2 centímetros E montado Aqui dentro Tá bom galera? A parte interna Aqui ela é oca Tá? Quando ele é original Onde que ele tá hidráulico Ainda Ele vai mais uma mola Aqui dentro Ele vai mais um Um negocinho aqui Por baixo Desse tipo de De comando De tucho Tá? Tem um outro tucho Que ele é um pouco diferente Ele vai em outra parte Aqui embaixo Que tem outra esferinha Que faz a retenção De óleo Então é um pouco diferente Esse meu aqui Ele pode ver Que lá na parte interna Ele já não tem mais nada Tá vendo? Deixa eu dar uma focada Aqui pra ver Se vocês conseguem ver Olha lá Ele já não tem mais nada Lá na interna Tá vendo? Então Ele foi feito Ali a A secagem Do tucho Vamos falar Secar né A preparação Do tucho Com Taruguinho De metal Tá? Tem muita Igual eu falei Nos outros comandos De outro modelo É feito com A esfera Colocada a esfera Aqui dentro Que ela encaixa certinho Lá dentro E vem com Essa pecinha aqui Tá vendo? Já vem com essa pecinha Com esse meu Que ele não dá certo Tá? Ele é um pouco diferente Deixa eu ver Se eu consigo encaixar Ele só vai ver Que ele vai afundar Lá embaixo Olha lá Ele entrou lá pra baixo Tá vendo? Colocada a esferinha Ele já é um pouco diferente Com o outro Modelo de tucho Deixa eu tirar aqui O outro modelo de tucho Esse daqui é um pouquinho Mais comprido Então ele consegue Encostar lá na válvula Na esfera E Ficar Na posição Correta Aqui em cima Mas esse daqui Como é outro tipo de tucho Ele é feito A preparação Com esse taruguin Tá bom? Ali Aí dessa forma Ele fica rígido Né? Então todo o levante Que tiver seu comando Ele vai transferir lá Pra Válvula de admissão Tá? Então é um motor Que te traz um pouco mais De De força Tá? É um motor Que te traz um pouquinho mais Ele respira um pouco melhor Na verdade Que as válvulas Vai estar abrindo melhor Vai te trazer um pouco mais De torque Embaixa Ali E vai te melhorar Um pouquinho De final Mas daí depende Tudo Igual eu falei Pra vocês Galera Depende Tudo ali De Preparação Depende De acerto Do motor Tá? Não adianta Eu vou só secar Meu tucho Aqui E meu carro Vai ganhar 30 40 50 Cavalos Não é coisa assim Não Viu galera Você seca Tua tucha Aí Você faz Um acertinho De carburação Um acertinho De escapamento Aí Pra você ganhar 10 8 cavalos Aí No máximo Tá? Aí O povo acha Que pra ganhar Potência Em carro Aí Você tem que fazer Tipo Ah Eu troquei uma vela Do carro Vou ganhar 50 cavalos Não é assim Que funciona A preparação Tá? Tem muitos Preparadores Aí Que se Gabam Falando Que Nossa Eu gastei Tipo 2 mil Ganhei 100 cavalos No carro Do fulano Não é assim Que funciona Tem muitos Preparadores Que se bancam De preparadores Galera E na verdade O alemã sabe Mexer no carro Dele Na verdade Preparação Ela se preza Assim Em potência Mas ela tem que Pensar também Na segurança Do motorista Tá? Não adianta Eu ganhar 300 cavalos E não ter Freio Pra frear Então se você Modifica Potência Do carro Você automaticamente Tem que modificar Freio Na ágil Do carro Também Porque Você não quer Um Um foguete Pra andar E um jag Pra frear Então você tem Que ter Pensar nessa parte Tem muitos Preparadores Inclusive Monta motores Deixa Bronzina Solta Desse motor Que aconteceu Com um colega Meu Um carro Estão pra trás Gastou rios De dinheiro No motor Aí O motor Com 3 mil Km Foi trocar Óleo Tirou O bojão Do motor Ali Embaixo Saiu A bronzina De comando Então é Erro de medida Do preparador Ali Tinha outras Cagado Não falo nada De preparador Então Igual eu falei O preparador Que é preparador Galera Ele faz o que Ele faz Tipo teu carro Assim O teu carro Tá lá no data x Que teu motor Ele Ele suporta 300 cavalos Com as peças Originais Ele vai fazer O que Ele vai fazer A preparação Dentro do seu limite No mínimo 30% a menos Pra ter uma margem Do que Uma margem De sobra Pra não te dar Quebra Dos motores Tem um preparador Tipo teu motor Suporta Tipo 300 cavalos A gente coloca 500 Pra que Pro motor Quebrar Pra voltar Pra ele Pra ele Fazer de novo Pra ele ganhar Dinheiro Em cima De você Aí fez O motor De novo Agora O teu motor Aguenta 700 Coloca 750 Pra quebrar De novo Pra ele Voltar Pra você O preparador Tem que pensar No que Na segurança Do proprietário No bolso Do proprietário E lembrar Que fazer um serviço Bem feito O proprietário Vai voltar Sempre nele Pra fazer novamente Ali o que Precisa ser feito No carro Porque não adianta Eu preparar o carro Aqui Ali o carro Quebrou Amanhã Eu não vou Tragar Eu preparei No fulano Eu não vou Voltar nele Porque eu quebrou Meu carro Eu vou em outro Então você tem Que prezar O seu cliente Prezar o carro Ali E ter um certo amor Pelo motor Porque não adianta Você falar assim Ah é só preparador Vou trazer mil cavalos No seu carro Aí Foda-se teu bolso E foda-se você Não assim Que funciona Tá bom galera Então vou montar de novo O tucho aqui Já acabei de Acabei de identificar Aí que o tucho É sim Mecânico Esse meu aqui Tá O proprietário Realmente Falou A verdade Da outra vez Eu falei pra vocês Comentei que o proprietário Eu ia falar Que era tucho mecânico E eu tava duvidando E sim São tuchos mecânicos Então vou montar Da seguinte forma Vou montar Que tá o tucho Totalmente limpo Lá dentro Vou colocar o taruguinho Aqui dentro Encaixei o taruguinho Encaixou lá no fundo Tá vendo Eu vou vir Com essa pecinha aqui Tá Não sei o nome Correto dela Vou vir com ela Vou encaixar ela aqui Ela entrou Venho com a travinha Travinha com a própria mão Você coloca Tá Certo Cuidado Porque ele tá liso Aqui de óleo Coloquei Venho com a pontinha De metal Travou Tá montado O seu tucho mecânico Tá Lembrando que Esse tucho mecânico Galera Se for armazenar ele Tanto mecânico Quanto hidráulico Coloca Dentro do saquinho E coloca óleo Junto Pra não pegar Oxidação Até mesmo Da mão Aqui Ou O tempo O úmido Do tempo Pra não estragar Se pegar Se pegar um Umidade Umidade aqui Oxidar Você perde o tucho Tem que ser lisinho Essa parte aqui Pra não ter oxidação Nenhuma Senão você perde o tucho Não fica daquela Forma que tem Que ficar Tá bom galera Vou ficando por aqui Um vídeo rápido Só pra mostrar um pouco Sobre o tucho Ali eu ia ensinar Na verdade Vai fazer um vídeo Ensinando como secar o tucho Pra vocês Apesar que eu expliquei Mas eu ia fazer um vídeo Explicando certinho Como secar o tucho Mas eu acabei Me deparando Com o tucho mecânico Tá Aí Então Espero que tenha entendido Mas você Quer fazer uma leve Preparaçãozinha No seu motor Só secando o tucho Vai te dar uma melhora Assim Você vai perceber Praticamente Na mesma hora Que você secar Você vai perceber Ali Que você montar O seu motor Se der partida Vai ter um pouco Mais de torque Embaixa Vai ter uma melhorinha Assim No seu motor Mas se quiser fazer Uma preparaçãozinha Mais cabível Troca comando Comando hoje Não é tão barato Mas É um investimento Bom Lembrando Que sempre Tirar o tucho Galera Confere Essa parte Aqui Essa parte Aqui Não está Comida Esse meu Aqui Ele está novinho Se ela tiver Tudo corrida Você pode ter certeza Que o seu comando Está ruim Também Porque o comando Trabalha subindo Descendo Só que no mesmo tempo Que ele sobe Ele na verdade O cami dele Não é reto O cami dele É meio Que em grau Conforme ele sobe E desce Ele vai rodando O seu tucho Então Olha isso daqui Se tiver gasto Tucho Você vai ter que trocar Seus tuchos Trocar seu comando Tá Senão Você não aguenta Fazer regulagem Você faz regulagem Você está desregulando Só que na verdade Você não acha Não é Tipo assim Ah está saindo regulagem O parafuso Está soltando Não galera Talvez o parafuso Está ficando do mesmo jeito A porca Lá da regulagem Porém Está te comendo Comando E tucho Então faz essa conferência Certinho Para não correr Risco De você danificar O seu motor Ou ter até uma quebra Grande no seu motor Tá bom galera Ficando por aqui Não esquece de deixar Aquele super like Deixa o like Para mostrar Que está gostando Dos conteúdos Comenta aqui embaixo Qualquer dúvida Qualquer xingamento Qualquer coisa Que você quiser Comenta aqui embaixo Tá bom Compartilhe com todo mundo Se gostou do vídeo Compartilhe com os amigos Se não gostou Manda para a sogra Tá bom E o mais importante Se inscreva galera Chegamos a meta 3 mil inscritos Estão em rumo Aos 4 mil Então vamos fazer A família Hot Motors Crescer Logo logo A oficina vai estar Inaugurada Então vamos fazer Essa família crescer Mostrando o máximo Que posso para você Tem bastante projeto Vindo e projeto novo Vindo por aí Tá bom Já com a mecânica Da caravan Que estava na caravan Quatro cilindros Que é desse tucho aqui Vai vir uma mecânica Bem da hora E vai vir um projetinho Bem da hora também Então já se inscreva Aí Já ativa o sininho Porque tudo que eu colocar Aqui no canal Tá bom Chega em primeira mão Para vocês Então já ativa o sininho Clica no botãozinho vermelho Aqui embaixo Já ativa o sininho também Aí que Coloquei qualquer coisa Que já chegue em primeira mão Para vocês Tamo junto Pronto Fui